O turismo mundial voltou a encontrar-se na maior feira da indústria desde a pandemia de Covid-19. A World Travel Market, em Londres, abriu as portas ao público disposto a fazer o setor sobreviver e renovar-se. As pessoas estão a fazer negócios, estão a dar oportunidades aos consumidores de sair e explorar aqueles lugares maravilhosos que viram na televisão, ou através do Zoom, ou dos meios de comunicação social ao longo dos últimos 19 meses. E é disto que se trata, de reconstruir essa confiança dentro da indústria e depois transmiti-la aos consumidores. Apesar de ter havido alguma flexibilização nas restrições às viagens, dados da Organização Mundial do Turismo mostram o setor ainda muito afetado pelos efeitos da pandemia, com perdas de 67% em julho, quando comparado ao mesmo mês de 2019. Mas no meio da emergência climática, todos aqui em Londres sabem que o tempo não volta atrás e é preciso agir. Existe já o compromisso do governo de fazer das Maurícias uma ilha livre de plástico e comprometemos-nos também a aumentar as energias renováveis para 60% até 2030. Penso que esta é uma mensagem importante que enviamos para fora. No que diz respeito ao turismo, já temos hotéis que oferecem dormidas neutras em carbono. A feira coincide com a altura em que os líderes mundiais se encontram reunidos na Cimeira Climática da COP26 e a pressão para a mudança também se sente no setor. Os viajantes estão a liderar o caminho. Pedem menos ou zero carbono. Juntamente com a segurança nas viagens, vai ser uma prioridade máxima para os viajantes de todo o mundo, esta estação e nas próximas estações. Após ter sido dizimado pela pandemia, o setor das viagens e do turismo vive agora um momento decisivo. O início de uma longa viagem de recuperação rumou um destino mais rentável e mais amigo do ambiente.